A ponte sobre o rio Jamari foi inaugurada no município de Ariquemes. A ponte tem espaço para mão dupla e vai trazer diversos benefícios àquela região. Após quatro anos de espera, a ponte sobre o rio Jamari na BR-421 em Ariquemes foi inaugurada. A obra foi concluída em 2018, mas as cabeceiras não estavam previstas no orçamento. A ponte possui 120 metros de comprimento e 11 de largura. O governador do estado, Marcos Rocha, juntamente com outras autoridades, esteve presente na solenidade de entrega. É uma ponte que traz dignidade para a nossa população. Em 1985, o nosso governador Jorge Teixeira inaugurou a ponte antiga aqui sobre o rio Jamari. E hoje nós estamos aqui inaugurando essa nova obra. Um coronel inaugurou a ponte antiga. Hoje um coronel está inaugurando essa ponte aqui que traz dignidade para a nossa gente. A nova ponte é uma solução para o tráfego na região. Isso porque a ponte que é utilizada atualmente tem mais de 30 anos e tem apenas uma mão de trânsito, além de diversos problemas estruturais. Aqui nós temos mais de 5 metros de altura só em rochas. E depois nós trouxemos o aterro e em seguida subbase, base e após o pavimento as rochas. Trabalhamos sábado, domingo, feriados, à noite. A nossa equipe esteve realmente imbuída em concluir essa obra. Uma obra com qualidade, uma obra que o nosso governador, coronel Marcos Rocha, sempre pediu. Que a qualidade esteja no primeiro lugar. A ponte sob o rio Jamari abrange cidades como Montenegro, Buritis, Campo Novo e Alto Paraíso, responsáveis por grande parte da produção agrícola do Vale do Jamari. É uma região muito próspera, uma região muito rica, aqui em Montenegro, Buritis, Campo Novo, também os distritos muito pujantes. O Seu Givandro ficou feliz com a nova ponte. Ele é morador da região e disse que a inauguração é um progresso para a economia da cidade. Essa ponte aqui vai trazer muito bem para a gente. Devia ser uma ponte que era só uma mão, agora é mão dupla. Isso aqui vai favorecer demais. Que maravilha aí, muito estratégica ali naquela região do Vale do Rio Jamari, beneficiando vários e vários municípios da chamada Grande Ariquemes. Era algo que precisava ser feito realmente. E aí parabéns ao governador Marcos Rocha, parabéns ao Elias Rezende, o diretor-geral do TR, que trabalhou aí incessantemente juntamente com a sua equipe, para que essa ponte recuperada voltasse a ser útil para todos os que precisam fazer o exercício do ir e vir nessa região. Parabéns a todos. Realmente era uma obra necessária para toda a Grande Ariquemes. Obrigado.